Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É isso mesmo, gente. A pessoa prendendo o cabelo. Como é que vocês estão? Margarida apareceu, ô Glória. Como foram as vendas de vocês, né? Tive que sumir aí, gente, durante uma semana e um pouquinho, né? Porque senão não dava conta, gente, do dia das mães, né? Pra você que é novo, que tá chegando agora aqui no canal, eu me chamo Ediane, sou consultora multimarcas e trabalho sozinha. Então, pra quem tá aqui há muito tempo já no canal, sabe que eu sou sozinha, as coisas vão mudar, porque está havendo uma necessidade, né? Tô pensando muito, gente, muito, muito, muito. Mas, né, dia das mães, foi mais um dia das mães que eu passei sozinha. Estava muito atrasada, tá? Com os presentes, né? Com as lembrancinhas e tive que, ó, correr, porque senão não dava conta. Desculpa. Então, alguma coisa fica, né, sem ser feito. Né, pra quem me segue aí nas redes sociais, até do meu Instagram eu sumi, não botei a cara lá e nem o da loja. Eu só dava bom dia, postava alguma coisa e pronto, porque o meu forte, né, pra você que não sabe, é o WhatsApp, tá, gente? O WhatsApp é o meu forte, tá? Eu quero muito estar mudando isso. Tem muitas meninas que me chamam lá no Instagram, deixa, deixa algumas coisas lá, é, deixa um oi, ou até um comentário lá no direct, só que é muito difícil, tá? Eu estar respondendo. Agora, lá no WhatsApp, né, como é o meu forte, é onde eu tô todo santo dia, toda hora, fica mais fácil de eu estar respondendo, tá? Então, eu vim falar pra vocês como é que foi o dia das mães, né? Como, vou mostrar pra vocês como é que a loja está, né? Eu fechei a loja domingo, uma hora da tarde, tá? Fechei a loja domingo, uma hora da tarde e estou voltando hoje. Isso mesmo, quarta-feira, uma hora da tarde. Ai, Diana, mas por que você só tá voltando a trabalhar? Gente, foi muito cansativo, tá? Aconteceram algumas coisas aqui onde eu moro, né? Não só aconteceram como anda acontecendo, né, algumas coisas. No início da semana, eu não trabalhei do jeito que eu queria, né, por causa dos acontecimentos. Não vou, não vou falar o nome real, né? Mas pra quem mora em comunidade, você aí do outro lado já deve estar sabendo, né? Só de eu falar que moro em comunidade, você aí já deve saber o que está acontecendo e o que aconteceu, né? Então, né, em data festiva, eu costumo abrir a loja bem cedo e fechar bem tarde. Pra quê, Dijane? Para os pessoais que vão trabalhar cedo, ver já que eu tenho lembrancinha, tenho presente, né? O meu costume é esse. E quando voltar do serviço, comprar. Muitas pessoas nem esperam quando voltam, já leva mesmo de manhã. E esse ano, gente, foi muito conturbado, né? Conturbado. Eu já não pude fazer isso no início da semana. Fechava a loja seis, seis e meia. Teve um dia que eu fechei cinco e pouca da tarde, tá? E só veio a melhorar a situação aqui da calmaria, quinta-feira. Então, já, né, que começou a acalmar, tava tudo bem? Quinta-feira, eu comecei a fechar a loja tarde, tá bom? Nem um dia desse eu abri a loja cedo, tá? Porque estavam os comentários aí, então eu preferia abrir a loja normal, nove horas. E comecei a fechar tarde. Quinta-feira eu fechei sete, sexta-feira eu fechei sete. Sábado, pra vocês terem noção, eu fechei dez horas da noite. Quando deu nove horas, eu abaixei um pouco a porta, né? Só que eu tinha sete cestas. Deixa eu botar pra carregar aqui. No sábado, parou de vir cliente, era oito e pouca, mais ou menos umas oito e quarenta. Aí eu peguei, eu tinha sete cestas pra montar, tá? Sete cestas pra montar. Porque um cliente queria quatro cestas que eu não tinha mais montado. Um modelo, né? Já tinha acabado. Obrigado, dona Dora. Amém. Minha sogra. Eu tinha quatro cestas de um cliente, né? Pra montar. Porque ele queria com hidratante, sabonete líquido. Eu já tinha vendido todas as cestas com esses dois itens, mas eu tinha produto. E ele queria pro domingo. Então, né? Eu deixei. Como foi uma correria tremenda no sábado, graças a Deus, gente. Vou falar pra vocês os dias de correria aqui, tá? Foi sexta e sábado e domingo. Gente, foi muita correria. Eu nunca vi um dia das mães com esse três dias tão corrido. Foi aonde tá as vendas assim. Deu assim um... Vamos dizer assim. Sabe? Foi aonde estourou, graças a Deus. E tinha uma cliente que queria também três cestas e alguns produtos. Então, eu tinha que preparar as três cestas dela e separar os produtos. Porque o meu esposo iria fazer, né? Essa entrega pra mim. O do moço, não. O cliente, ele iria pegar aqui. Mas da cliente, teria que levar na casa dela. Então, eu peguei, né? As entregas dessa cliente. Eu montei tudo. E as dela, eu já levei pra minha casa. O meu esposo de manhã não precisar vir aqui, tá? Mas graças a Deus, gente. Não tem do que reclamar, né? As vendas superou. As vendas do ano passado. Vou falar um negócio pra vocês. Eu me preocupei bastante. Por quê? No final de tudo, né? Eu me empenhei a fazer bastante cestinha, tá? De papelão. Amei trabalhar. Foi onde eu me empenhei, né? Tô falando pra vocês que eu me empenhei. Então, eu me desliguei. De ter cesta diferente, sabe? Modelo de cesta, não. Porque os produtos são o mesmo. O que a gente muda, né? É a embalagem. Então, eu vou ser sincera a vocês. No final, quando chegou na semana, né? Que as vendas estavam assim. Uma venda aqui, uma venda por lá, uma venda por lá, né? Do dia das mães, né? Porque eu separei a venda do dia das mães da venda, né? Normal. Da loja, né? Então, eu comecei a me preocupar. Falei assim, será que não tá acontecendo? Porque eu não comprei embalagem diferente, embalagem escrita mãe, se aquilo. Mas não, gente. Graças a Deus, foi porque o pessoal, né? Como um todo, deixou, né? Pra comprar, tá? Pra comprar em cima da hora. Graças a Deus. Isso não influenciou em nada, tá? Fiquei bem aliviada, porque muitas das vezes, né? A gente vê o trabalho do próximo, não por estar com olho grande. Mas sim porque aquele colega, né? Ele trouxe bastante variedade de cesta, tá? De cesta, de sacola. E você já não fez do mesmo jeito. Então, você pensa assim, será que eu não vou vender por causa disso? Será que o meu cliente vai ter algo diferente? E eu não vou ter pra pegar e mostrar pra ele? Mas, graças a Deus, isso caiu por terra, tá? Aqui, graças a Deus, né? Eu vi, né? Que tudo que eu fiz, graças a Deus, os meus clientes amaram. A loja, né? Tá do mesmo jeito que eu deixei domingo. A única coisa foi que eu passei uma vassoura, porque tava muito cheio de terra. Aonde eu moro, a prefeitura entrou e tá fazendo, né? Os gotas, a água e a calçada. Então, gente, é muita terra. Muita, muita, muita terra. Então, pra vocês não verem essa terra. Mas vão ver o chão sujo, né? Porque ainda tá encardido, eu vou passar pano com cloro. Mas eu quero que vocês vejam como ficou. Produto aqui, tudo bagunçado, entendeu? Mas, assim, não tenho do que reclamar. Deus fez, assim, um mover muito grande. Sou muito grata por tudo. Tudo, 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 tá? Eu, graças a Deus, eu deixei as minhas sacolas prontas. Não, não... A quantidade que eu deixei pronta não deu. Quando chegou domingo, ainda faltou sacola pronta. Mas eu tinha, ó, tá até aqui. Levaram do outro jeito que eu já trabalhava. Não do jeito qual eu vou trabalhar agora. Sabe, tô trabalhando com carimbo, enfeitando, botando um laço diferente. Então, tá chamando bastante atenção. E eu fiquei boba, gente, porque a cliente percebeu. A cliente chegou aqui e falou assim, Caraca, Ediane, né? Esse ano você deixou as sacolas prontas, né? Eu falei, deixei. São pequenos detalhes que o cliente percebe, né? E a gente fica feliz. Glória a Deus. Vou falar pra vocês quanto foi que eu vendi, tá? Tô super atrasada, gente, de novo, para o dia dos namorados. Mas vamos que vamos. Desistir nunca, tá? Vou falar pra vocês quanto foi que eu vendi. Eu vendi foi 13.820, tá? 13.820 É... 2.820 2.820 Foi no fiado. No fiado, Ediane, sim, gente. Eu ainda tenho alguns clientes, né? Que compram no fiado aqui na loja, né? Eu já falei no vídeo atrás aí que eu cortei bastante. Vou dar só um exemplo a vocês. Se eu tinha 80 clientes, né? No fiado. Desses 80, eu cortei pra 30. E desses 30, eu já cortei uma penca e uma renca. Eu acho que eu tenho mais ou menos uns 15, 14 ainda que compram fiado comigo. E esse mês, cortei mais duas pessoas, tá? Foi... É... Até já me perdi. Então, eu vendi. Foi 13.820, tá? 2.800 foram clientes de fiado. Aí, sobrou 10.900, tá, gente? Desses 10.900, 4.000... 4.069 Foi o que foi passado em cartão, já tirando a taxa, gente. Foi o dinheiro que eu transferi da maquininha pra conta da loja. Foi 4.069 reais. E desses 10.900, 4.069 foi de cartão. E o restante foi dinheiro e pix. Então, na conta, no domingo, né, quando eu fechei, que eu fui pra casa e meu marido sentamos, né, e conversamos, de dinheiro total do Dia das Mães, né, junto com esses 4.000, ficou 10.900 reais, né? Em dinheiro, tá? De vendas recebidas do Dia das Mães. Pra mim, foi maravilhoso, tá? Não tenho o que reclamar, graças a Deus. Eu achava, né, como eu falei pra vocês, que as cestas, o modelo de cesta ia influenciar muito nas minhas vendas. Mas, graças a Deus, não influenciou em nada. O ano que vem, eu vou me preparar mais, né, já tô vendo coisa já, né, não comprei ainda nada, gente. Mas, assim, ontem eu fui na cidade, vou mostrar pra vocês. Comprei já um papel de presente pra tá entapando caixinha, né, de sabonete. Como eu sou sozinha, né, os meus planos é arrumar alguém pra trabalhar comigo. Mas, se isso não vier a acontecer, cada dia que passa, eu, Ediane, tenho que tá me programando pras datas festivas antecipadamente. Não deixar acontecer, né, o que tá acontecendo agora. Que dia dos namorados nem, eu acho que falta vinte e poucos dias e eu não tenho nada pronto, tá? Então, foi isso, né, eu espero que você aí do outro lado tenha vendido muito bem, mas muito bem mesmo. E agora eu vou mostrar o estado da loja pra vocês, porque tem um produto pra guardar. Vou começar a trabalhar com uma marca nova, vou fazer abertura de sacola pra vocês verem qual é essa marca, né, nova. E é isso, gente, que Deus abençoe vocês. É, eu vou mostrar a loja agora pra vocês, tá bom? E vamos lá. Gente, vou começar mostrando pra vocês aqui a vitrine, ó, ficou desse jeito. Ali é um kit mamãe bebê e kit um infantil e um masculino, tá? Ficou desse jeito, aqui são três kits feminino que sobrou, tá bom, ó? Aqui ficou mamãe bebê, essa lembrancinha aqui de aniversário, dessa lembrancinha sobraram três, tá, ó? Sobraram três, dessa lembrancinha aqui sobrou uma, graças a Deus, tá bom? E dessas lembrancinhas, gente, ó, de novo... Desculpa, gente, o barulho da moto, tá? Desculpa. De novo, sobrou as três que não tem xícara. As de xícara, gente, é venda certa, ó. Sobrou uma, sobrou duas e sobrou três, tá? Ó, tá bom? Então, lá é mamãe bebê que eu vou descer. Opa, outro carro, gente, desculpa o barulho, né? Então, ó, vou guardar pro ano que vem. Essa daqui eu vou trocar a tag e daqui eu vou trocar a tag, tá? Aqui, ó, ali é criança, aqui é criança, aqui sobrou um feminino, tá? Ah, eu não falei pra vocês quanto kit eu fiz, né? Eu fiz, gente, 204 kits, tá? Contando com tudo, com todas as lembrancinhas. Aquela lembrancinha que tinha o chaveiro e o hidratante, né, da Boticário, eu tive que fazê-la duas vezes porque na primeira eu fiz cinco e acabou, depois eu tive que fazer mais, tá? Aí aqui tá desse jeito. Ali é o meu amigo balde, né, que eu peguei água pra passar pano na loja. Ó, ali eu tive que botar os kits masculino, por quê? Pra desocupar, pra dar pra botar todos os kits aqui, tá bom? Porque os kits masculinos, eles estavam ali naquele canto e lá em cima, ó, lá em cima ainda tem alguns. Vocês estão vendo? Ó, que eu botei no domingo, né, comecei a subir, né, que aqui ficou cheio. Pra cá fica só kit feminino e ali ficou aqueles três. Então, ó, kit feminino ficou aqueles dois lá em cima, ficou esses daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? E ficou esses daqui também, ó, foi sobra. E dos grandes ficou aqueles dois, tá, ó? Isso foi o que sobrou de kit, graças a Deus, tá bom? E aqui ficou assim, um kit masculino ali, vazio, tá, ó? Só com sabonete, tá? Aqui só sobrou esse aqui mesmo. Graças a Deus, gente. Isso aqui tava lotado de presente, nem eu acreditei. Agora eu tenho que ir lá botar muito, porque olha só, vazio. O cliente não gosta, né, de chegar em lugar nenhum e tá vazio desse jeito, tá bom? Aí, vindo pra cá, ó, continua do mesmo jeito. Muita coisa faltando, principalmente, ó, essas brigadeirinhas aqui de infantil, né? Tá faltando bastante, tá? Aí, vindo pra cá. Aí, gente, aqui, ó, tá desse jeito. Vou mostrar pra vocês. Tá, ó, ó. Tá, ó. Tá desse jeito. Graças a Deus, gente, os meus sabonetes chegaram a tempo, tá? Se não tivesse chegado, né, essa promoção que tá rolando nesse ciclo, não sei se é sete ou oito, que você compra cinco caixas, eu não teria sabonete, tá bom? Ó, vendi bastante, chegou. Eu coloquei logo no lugar, né, vendi bastante, tá? Ó, graças a Deus, tá bom? E desse lado aqui, né, está a perfumaria, tá? Ó, acabou bastante ali, ó, a Egeu. Esse aqui, ó, eu pedi três. Só tem um. Pedi três, só tem um. Pedi três, só tem um. Graças a Deus, né? Ó. E é desse jeito, tá? Linha Ecos, eu tô sem perfumaria. Eu só tenho um ali de açaí, né? E os kits, gente, da Boticário, eu fiz a compra de 16 kits, tá? Aí sobraram seis. Lili, né, sem comentários, vendi todos, todos. Fora dois kits, ó. Fora kit do creme acetinado, que eu tinha do final do ano. E aquele kit, né, que vem hidratante e um de parfum de 30 ml, né, que tem sempre na revista. Ó, só sobrou isso. Aí eu peguei aquele esquadro ali, que era do ano passado, botei ali, ó. Tá vendo? Pra encher. Isso aqui foi um pedido da Boticário que chegou. Final de semana. Não deu pra me abrir. Então, desses kits novos aqui do Dia das Mães, eu comprei 16 e vendi 10. Tá? Vendi 10 sobre vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vendi 10. E fora os outros femininos, né, como eu falei pra vocês que tinha. Aqui é masculino. E é desse jeito, gente. A loja tá muito bagunçada, ó. Tem cesta, chão encardido. Tem cesta ali embaixo, ó. Tá? Aqui. Chegou, né, pedido da Eudora. Ali são compras, né, que eu fiz. Né, pouquinha coisa. Parece que é muito, mas é pouquinha coisa. Aqui ficou desse jeito, tá? Sábado à noite acabou as canecas de mãe. Então, eu botei, né, essas de amor aqui. Porque aí o cliente chegava e eu falava, ó. Eu só tenho essa de amor. E, gente, ó. Mais dois kitsinho aqui. Então, não foram três. Foram cinco. Tá? Foram cinco que sobrou. E sobrou uma rosa com ferreiro dentro, ó. Tá? Uma rosa. E os chocolates estão assim. Tem que fazer reposição. Acabou muita coisa, né? Fazer reposição agora para o dia dos namorados. Bem dizer, acabou tudo. E é isso, gente. Gente, maquiagem eu trouxe para cá. Tá uma bagunça, né? Muita bagunça. Muita bagunça. Mas vamos arrumar, ó. Aqui foi a mesa que eu deixei para montar presente. Ficou nesse estado. Acabou, né? Que aqui tinha ferreiro rochê e um Kinder Bueno. Então, eu abri a cesta para poder tirar. Né? Perder vendas jamais. E ficou assim. Agora o sapo está todo amassado. Vou trocar de saco. Arrumar. E aqui está desse jeito, ó. Ó. Bolsa que chegou da Shopee. Abri a expressa. Porque como eu falei para vocês. As bolsas prontas que eu deixei prontas não deu. Tá? E olha só a bagunça. Ó. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu comprei, ó. Não deu para mim fazer abertura de caixa para vocês. Eu comprei esse kit aqui. Né? Do Kismi. Eudora Kismi. E comprei outro. Deixa eu ver aqui. Eu comprei, ó. Esse. E comprei esse aqui. Esse aqui. Esse pequenininho aqui. Eu tirei de provador, né? E acabou, gente. Pessoal, amou. Tá? Amou, amou, amou. Tá bom? Amou. Esses produtos acabaram. Então, hoje eu fui lá na Eudora. Tá? É... Comprar. Porque a minha campanha, né? Acaba hoje. Amanhã, acho que já vamos para a campanha 8. E quando eu cheguei lá na Eudora, esse kit aqui não tinha mais. Tá? Mas, eu vou tirar o creme de mão hidratante. Gente, vou montar um kit. E essa miniatura aqui vai ficar como meu provador já aqui na loja. Eu só consegui o perfume mesmo. Porque o hidratante... Como eu estava falando. Porque o hidratante já tinha acabado. Tá? Mas, eu estou muito feliz. A perfumaria, né? Não só a perfumaria, como todos os produtos da Eudora. Está sendo muito bem aceito aqui na loja. Tá bom? E foi isso, gente. Já falei demais. Agora, sobrou a bagunça todinha, né? Para mim. Olha lá. A bolsa ali do jeito que eu estou fazendo. Vocês estão vendo? O carimbo, coitado. Nem funcionava mais no final. Eu tenho há muito tempo já, tá, gente? É um kit de carimbo que eu comprei no Mercado Livre. Mas, eu estive olhando. Na Shopee está cheio de kit assim. Tá? É muito bom. Os meus clientes, eu percebi que eles amaram a mudança, né? Que eu fiz na bolsa. Né? E é desse jeito. Sempre para melhorar. Tá? Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Oh! Gente, estou muito cansada. Muito. Não parei. O único dia que eu não saí foi segunda-feira. E, mesmo assim, ainda tive que limpar a casa, né? Porque o estado da casa estava a minha cara. Né? Olho fundo. Olho fundo. Mas, glória a Deus e aleluia. Um beijo. E que Deus abençoe vocês. Desistir nunca, hein? E um bora agora para o dia dos namorados. Tchau!